Entendeu? Estamos saindo aqui do bairro Novo em Olinda Aqui não tem água não, gente Isso é amostra Não tem água não Só vou mostrar mais pra lá Vamos ver se tem água por aí Não tem não, né? Olha aí também, ó Esse é bairro novo, Olinda É um bairro chique aqui A foto do chuveiro já tá Já tem uma foto do chuveiro aqui É Ai, meu filho Deixa ele reparar aí É, eu vou É pra cá, né? É A gente só vai vir aí quando tiver pra eleição Olha a gente Olha a gente É Isso é uma clínica, o cara não tem nenhuma coisa que dizem que é uma clínica Teve um ali que já botou um negócio lá do escritório, sei lá o que Olha ali naqueles pédios novos ali Teve um que já botou uma plaqueta lá Botou uma placa bonita Deve ser advogado Deve ser Não Passou no caminho na hora que eu não vi Deve ser advogado Deve ser advogado Deve ser advogado Para vender Eu acho que deve estar bom Uma cara para vender do lado direito, outra para vender do lado esquerdo Muito frente para a outra Deve ser advogado Deve ser advogado Deve ser advogado Deve ser advogado Para vender do lado direito Para vender do lado direito Deve ser advogado 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 Tá feia essa parte aqui, ó O certo seria Feitura ajudar Pelo menos 50% assim Na compra de tinta a óleo Aí o escadrão também tá vendo O monitor Esse que deve ser um salão Aí pintava a tinta a óleo A tinta a óleo não ia desgastar Não é só a fachada? É a fachada da óleo E aí A tinta a óleo não ia desgastar Em 300 metros, use qualquer caixa para manter-se à esquerda. Mantenha-se à esquerda para a Avenida Santos do Moro. Eu vou pegar uma agenda, vou colocar o nome de Maíra e de Lênin. Os aqui estão autorizados a usar as senhas em caso de emergência. Sem eu me lembrar que é de tal lugar, eu boto tal lugar. Vocês procuram. Use as duas faixas à esquerda para manter-se à esquerda para a travessa do piso. Em seguida, use as duas faixas à direita para manter-se à direita para a Avenida Oliva. Em 200 metros. Na rotatória pegue terceira saída em Avenida Governadora Gaminon Magalhães. Na rotatória pegue terceira saída em Avenida Governadora Gaminon Magalhães. Cuidado, perigo reportado à frente. Um caminhão, né filha? Um caminhão e um caminhão. Olha o buraco, daqui a pouco passa a meia porque tem 2k e 1k, e cada dia ele cresce. Você disse que era uma boca de bueiro, aí ele já está assim. A CIDADE NO BRASIL 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 Em 1,2km A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 polícia para pegar de novo Vire à esquerda em Avenida da Saudade Em 200 metros, vire à direita em Rua Coelho Leite Até de manhã eu me lembrei o que falava quando a entrar no carro Estava uma coisa assim de mágica Estava assim no carro Aí daqui a pouco a gente não está mais no carro A gente estava na sala como se fosse da Porsche Você chegou ao seu destino Por último Aqui porque o cara não fechou o portão Fechou Deixa eu lhe dar a coisa de LED Que coisa de LED Que coisa de LED Isso aqui que é para comprar Tem Maíra que queimou E o resto está escrito no seu WhatsApp Vou comprar tudinho Espera O que é isso? Obrigado O que é isso?